Esse é um dos principais assuntos do nosso programa. Queria que você acompanhasse comigo com calma. Para um pouquinho o que você está fazendo. Senta aí na frente da TV para você entender o que eu vou te trazer a partir de agora, porque o assunto demanda muita seriedade, muita atenção e muito cuidado com o que a gente vai trazer. Certo? Atenção para a imagem exclusiva. Você vai ver só aqui no Cidade Alerta. Esse é o momento da chegada de um policial militar que está preso, acusado de abusar sexualmente de uma moradora de rua. Olha só a gravidade disso. Wesley Lemos e Leandro Piva estavam no local, acompanharam a chegada desse policial na delegacia da mulher. Ele está no banco traseiro dessa viatura que você está vendo na imagem. Equipes do choque deram apoio para todo esse trabalho. O policial foi preso e de forma preventiva. Na delegacia ele é interrogado. Ele é ouvido. E na sequência ele é levado para o 5º Batalhão da Polícia Militar, onde permanece preso. E é para lá que eu vou ao vivo agora, junto com o Pedro Marconi, para trazer detalhes dessa história. O Pedro que acompanhou também a movimentação na parte da tarde, porque tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil se pronunciaram sobre esse assunto, Pedro. Exatamente, Bugaza. Agora há pouco nós conversamos com o Tenente Coronel Nelson Vila, comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, e também com o Dr. William Douglas Soares, ele que acumula de forma interina a delegacia da mulher de Londrina. E nessa entrevista coletiva foram trazidos todos os fatos que podem ser falados, já que esse caso corre em segredo de justiça. O que nós podemos destacar? Em relação a esses crimes que teriam sido cometidos por esse soldado, que está na corporação há aproximadamente 9 anos. A denúncia, ela chega no dia 15, domingo, para a Polícia Militar, por meio do telefone 190, de que um policial teria então invadido esse Mocó, na Rua Belém, centro de Londrina, e abusado sexualmente de uma mulher que vive lá. Uma mulher que seria usuária de drogas e uma pessoa em situação de rua. A Polícia Militar, então, por meio do seu serviço reservado, começa uma apuração inicial e já aciona a Polícia Civil. É o que que se descobre nesses três dias, desde o momento da denúncia? De que esse policial, ele teria ido nesse Mocó, pelo menos outras duas vezes, e supostamente cometido crimes. Um outro crime de importunação sexual, também mais um de abuso sexual. Ou seja, três fatos são apurados pela Polícia Civil em relação à conduta desse policial. E esses crimes aconteceram num curto intervalo de tempo, entre os dias 30 de dezembro e também o dia 15 de janeiro. Em dois casos, esse policial já estaria fora do horário de serviço, mas ele foi vardado. Ele foi ali, logo após que saiu do trabalho, ele que atuava nessa região onde fica o Mocó. Já a situação de importunação sexual que está sendo averiguada teria sido cometida por esse policial no horário de trabalho, durante uma abordagem. E nós temos acompanhado esse caso desde o início. O nosso repórter Wesley Lemos, como você bem destacou, junto com o repórter cinematográfico Leandro Piva, acompanharam, então, a chegada desse policial com exclusividade na delegacia da mulher, logo após ele ser preso no apartamento que vive com a companheira, na zona oeste da cidade. Nós temos uma reportagem com o Wesley, e eu chamo a sua atenção porque nessa reportagem nós temos com exclusividade o depoimento de uma testemunha, uma outra mulher que viu toda a situação e que teria sido ameaçada por esse policial enquanto ele cometia esses atos que são considerados hediondos na nossa legislação criminal. Vamos acompanhar. A nossa equipe acompanhou com exclusividade o momento em que o policial militar chegou à delegacia. Ele aparece no banco traseiro da viatura. O mandado de prisão do servidor público foi cumprido pelo próprio comandante do 5º Batalhão da PM, que após o trabalho fez um encaminhamento do soldado para a delegacia da mulher. O delegado William Douglas Soares, responsável pelo caso, chegou logo na sequência para ouvir o suspeito. O policial é acusado de cometer um crime grave. De acordo com as investigações, ele teria estuprado uma mulher em situação de rua, nesse Mocó. Nós conseguimos entrar no imóvel que fica na rua Belém, região central de Londrina. Segundo informações das pessoas que convivem por aqui, o crime aconteceu neste espaço. A mulher, que teria sido violentada pelo policial, estava nesta cama. Uma outra mulher, que estava sentada no sofá, amiga dela presenciou todo o crime. Logo depois, todos realizaram a denúncia e prestaram depoimento na delegacia. Nós conversamos com uma testemunha do crime, que com medo preferiu não se identificar. Ela relatou que o policial teria ameaçado a vítima e que estaria armado. Ele põe uma arma na cabeça dela e fez ela fazer sexo sem a vontade dela. Onde que ele cuspiu na cara dela, tirou a roupa dela e transou com ela sem a vontade dela. Ele estava armado, estava fardado, e não é a primeira vez, foi a segunda vez que ele fez a mesma coisa. Eu deito, eu choro, parece que eu vejo ele fazendo aquilo lá, ele guspindo, dando coronhada no joelho dela. O Mocó ficou conhecido em Londrina como Mansão dos Noias, uma vez que é frequentado por dezenas de usuários de drogas. Um espaço grande e abandonado, com movimentação intensa de pessoas em situação de rua. O policial foi reconhecido na delegacia, por alguns frequentadores, e o delegado pediu a prisão preventiva dele. A gente vai até o final dessa justiça, porque a gente mora no Mocó, não é porque a gente mora no Mocó, que a gente é um objeto, um policial fardado, que é pra cuidar da nossa segurança, entrar aqui dentro e fazer um estrupo desse. Nós espera a justiça, porque se isso não fazer a justiça, ele pode fazer com a outra pessoa. Relato muito pesado, relato muito sério, relato que você vê com exclusividade, num trabalho do Wesley Lemos e do Eleandro Piva, num trabalho investigativo, conseguiram entrar nesse Mocó e pegar o relato dessa vítima que já tinha testemunhado a polícia. E agora eu volto ao vivo com o Pedro Marconi, com mais informações, porque, Pedro, o relato dessa vítima acompanha a denúncia feita pela Polícia Civil, de que são vários casos, casos reincidentes que acontecem nos últimos dias. E a Polícia Militar também falou sobre o assunto, tudo isso, e uma coletiva que você acompanhou na parte da tarde. Tem algo que também chama a atenção em toda essa história, Muganza, que a Polícia Civil, por meio do delegado William Douglas Soares, verbaliza que não está descartada a possibilidade de mais vítimas desse soldado aparecerem após a divulgação de toda essa história pela imprensa, nós aqui com muitos fatos, muitas imagens exclusivas. Até porque a Polícia Civil, inicialmente identificou um caso e os outros foram chegando pelo relato de outras pessoas e aí sim se chegou a mais vítimas e reforçando são três inicialmente nessa investigação. Então a Polícia Civil tem 10 dias a partir de agora para concluir esse inquérito, já que o policial está preso preventivamente aqui na sede do 5º Batalhão da Polícia Militar, onde nós estamos em frente. E nessa coletiva, em que deu entrevista o Tenente Coronel Nelson Vila, comandante do 5º Batalhão, também o delegado William Douglas Soares, que acumula a delegacia da mulher de forma interina, eles destacam como começou toda essa apuração, como chega a informação por meio de uma denúncia, o delegado ressalta que as provas que existem até aqui, tanto os relatos, quanto imagens de câmeras de segurança e exames, reforçam tudo o que foi apurado, tudo o que foi denunciado e até o que foi relatado por essa testemunha que nós ouvimos agora há pouco com exclusividade. Vamos acompanhar o que disse a Polícia Militar e também a Polícia Civil sobre todo esse caso. Fizemos contato com o Ministério Público e passamos a diligenciar no sentido de que a partir de segunda-feira essas pessoas antes que fosse perigado o exame de corpo de delito pudessem ser submetidas ao exame. Elas concordaram, já foram ouvidas pelo delegado e polícia, foram levadas para o exame de corpo de delito e imediatamente após a coleta de dados importantes, como por exemplo até as imagens do veículo saindo e chegando do local com o horário que ratificava o que foi dito pela moça, foi solicitada a prisão preventiva do policial. embora uma delas tenha sofrido a violência no dia 30 de dezembro, ambas foram encaminhadas ao ML, nos apresentaram material para a coleta de eventual material biológico também encaminhado ao ML, portanto agora nós aguardamos esses laudos para concluir o inquérito, mas de qualquer forma o inquérito está bastante robusto tanto pelos depoimentos de vítimas e testemunhas como com outros elementos de prova também inseridos nos autos. Nós temos algumas filmagens que foram captadas que são muito reveladoras, enfim, temos a própria gravação do copom quando a vítima noticia o fato da polícia militar já na manhã do dia 15, enfim, e agora aguardamos a questão dos laudos conforme dito anteriormente. 18 e 17 atenção, a imagem acaba de chegar exclusivo, você vai ver primeiro aqui, é a chegada do policial militar acusado do estupro nesse estabelecimento, viram lá em cima o momento em que ele encosta um carro branco e desce e invade o local, viram ali? É esse carro branco, encostou o carro, vai descer, vai descer agora, abriu a porta ele que estava dirigindo, desce e entra, viram que ele está fardado? Está fardado, está fardado no momento que ele chega ali e é o que as vítimas relatam, que ele chega no local depois do expediente sem viatura e fardado. Me parece um Ford Fiesta, me parece a frente de um Ford Fiesta, chegou, desceu e entrou nesse Mocó. Portanto, Pedro, continua junto comigo, Pedro, são muitas provas que a Polícia Civil levantou aos poucos, conseguiu a imagem de câmera de segurança, ouviu o relato de seis pessoas envolvidas, não é? Ouviu o depoimento agora do policial militar, a polícia fez um trabalho de investigação para realmente levantar as provas necessárias, para entender o que aconteceu nesse local e agora vem essa acusação muito séria desses abusos. Ele segue preso aí então no 5º Batalhão, Pedro. Segue, Buganza. Como ele não cometeu um crime militar, a questão dele permanecer aqui ou não, aí vai do entendimento da justiça. Então, por enquanto, ele segue aqui na sede do 5º Batalhão detido de forma preventiva e essa questão de uma transferência para uma cadeia, para um espaço, outro espaço provisório, aí vai do entendimento da justiça, mas pelo menos essa noite ele passa aqui na sede do 5º Batalhão onde nós estamos na zona sul da cidade. Então, reforçando que foi uma prisão feita pela própria polícia militar a partir de uma denúncia que chega para a PM, essa apuração que começa com o serviço reservado da polícia militar que depois aciona a polícia civil e também o Ministério Público. O GAECO foi informado em relação de toda essa apuração, uma apuração rápida já que a denúncia chegou no dia 15 e no domingo em três dias. Nós tivemos essas vítimas ouvidas, testemunhas também interrogadas, câmeras de segurança colhidas e nós trazemos as imagens em primeira mão e com exclusividade e agora sai a prisão preventiva desse policial e assim que a prisão saiu a polícia já foi lá e foi lá e cumpriu esse mandado. Até porque, Buganza, a partir do momento que esse policial ficou sabendo dessa apuração que vaza essa informação e ele foi lá no hospital da cidade, apresentou que estaria com problemas psicológicos, pegou um atestado que foi trazido aqui por familiares dele no 5º Batalhão e a arma dele já tinha sido entregue por familiares dele aqui no Batalhão por conta desse suposto problema psicológico que esse policial alegou apresentando o atestado. Então, a polícia foi lá e já cumpriu o mandado de prisão assim que saiu, evitando assim que ele, uma possibilidade até que ele fugisse, já que sabia de que a investigação estava acontecendo. 18h20, a qualquer momento eu volto com o Pedro trazendo mais informações sobre esse caso, daqui a pouco o Pedro vai trazer uma reportagem completa sobre esse assunto, nós vamos voltar a falar sobre isso e aí sim eu vou entrar mais a fundo, inclusive comentando esse caso mais de antemão, só queria aqui dar os parabéns ao Tenente Coronel Nelson Vila, comandante do 5º Batalhão, que fez questão de a todo momento conversar com a nossa equipe de imprensa, com toda a nossa produção e acompanhar o caso de perto e ele mesmo foi lá fazer a prisão. Estava na viatura e fez a prisão para mostrar para a equipe dele o exemplo. A imagem do policial não mostra o que é a imagem da equipe. Nós temos aqui um fato isolado, um caso isolado desse policial militar e que os próprios policiais militares fizeram o trabalho deles e foram lá prender esse outro policial. O 5º Batalhão faz um excelente trabalho na cidade de Londrina e não vai ser um policial fazendo isso que vai manchar toda a corporação. Por isso, o Tenente Coronel Nelson Vila fez questão de ir lá e estar na viatura para fazer a prisão para mostrar a postura dele diante de tudo o que aconteceu. Vou fazer o seguinte, na sequência eu vou voltar com mais sobre esse caso porque a gente precisa falar da conduta desse policial do que ele fez de ter invadido um Mocó e de supostamente ter estuprado essas vítimas, mulheres em situação completamente vulnerável, não é? Usuárias de droga e não é porque são usuárias de droga que estão em um Mocó que isso dá liberdade para cometer um fato tão deplorável como esse com uma arma abusar e forçar uma mulher a manter um ato sexual. Não é porque ela está nessa situação que isso deve acontecer. Não é? Você compartilha, acredito, da mesma opinião. Isso não dá o direito dele fazer isso. É uma mulher como todas as outras e merece o respeito independente da situação em que ela está. É uma situação de doença que é o vício à droga. E outra coisa, e a responsabilidade da nossa cidade com esses Mocós? Até quando nós vamos aguentar esses Mocós também espalhados pela cidade que colocam em risco não só quem está ali, mas qualquer um que passa em frente a um estabelecimento como esse? Vai dizer que é a primeira ocorrência que acontece aí? Não é, não é? E imagino que essas mulheres passaram nesse local, na cena desse crime, imagino que essas mulheres passaram o trauma em que estão. E aqui nós não devemos julgar se elas estão ali usando droga, se elas são usuárias, se elas estão em situação de rua. Não é isso que a gente tem que julgar nesse momento. Vou seguir, já volto com mais informações sobre esse caso. Atenção, a gente volta a falar do assunto do policial militar que foi flagrado entrando em um mocó aqui da cidade de Londrina que fica na região central. Veja só, esse é o momento que ele desce do carro e entra nesse estabelecimento. E agora você vai ver com exclusividade o momento da prisão desse policial militar. O momento em que ele chega na delegacia da mulher. Mas por que, Buganza? Ele é levado para a delegacia da mulher. Se você não estava acompanhando o início do programa, eu vou trazer a informação completa para você a partir de agora. Se você já estava acompanhando, eu tenho mais detalhes. O policial militar é acusado de ter abusado de pelo menos três mulheres dentro desse mocó. A denúncia é dois abusos sexuais e uma importunação sexual. São três vítimas de acordo com as investigações da polícia. Esse é o momento que com exclusividade a nossa equipe acompanha de perto a chegada do policial militar dentro dessa viatura que você está vendo. A viatura do 5º Batalhão e junto estava o coronel Nelson Vila que é comandante do 5º Batalhão fazendo o trabalho da polícia militar e prendendo esse rapaz. Esse rapaz teria com uma arma ameaçado essas vítimas e cometido os abusos. Esse foi o local onde tudo aconteceu que você também acompanha com exclusividade. Essa é a parte de dentro desse mocó dessa casa abandonada onde vivem usuários de droga que dormem aí e que foram essas mulheres ameaçadas por esse policial militar. Pedro Marconi está ao vivo junto comigo o policial permanece preso no 5º Batalhão Pedro e você preparou uma reportagem para a gente. Permanece sim Buganza e agora há pouco nós acompanhamos a entrevista coletida concedida pelo tenente coronel Nelson Vila comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar e também o doutor William Douglas Soares ele que é delegado interino da mulher. Eles trouxeram várias informações em relação ao que foi apurado até aqui como está a investigação e quando deve ser concluída e aí uma informação já que eu destaco aqui é que esse policial militar um soldado ele está na corporação é servidor público há cerca de 9 anos ele estava trabalhando no 30º Batalhão da PM e foi transferido há cerca de 20 dias para atuar aqui no 5º Batalhão segundo a PM ele não tinha nenhum problema disciplinar anterior até por isso foi aceito e aí esses crimes aconteceram justamente na mesma época que ele estava atuando no 5º Batalhão assim que ele veio para cá esses crimes foram registrados e aí a área de atuação dele o local de trabalho dele era inclusive bem próximo na Rádio Patrulha desse Mocó na Rua Belém onde aconteceram onde teriam acontecido esses crimes e a polícia até suspeita que mais vítimas possam aparecer a partir da divulgação de toda essa história e mais detalhes desse caso nós acompanhamos agora em uma reportagem especial o policial militar é suspeito de pelo menos dois estupros e uma importunação sexual todos os crimes teriam acontecido no mesmo lugar nessa casa abandonada que se transformou em Mocó no centro de Londrina em comum todas as vítimas estavam em situação de rua e seriam usuários de drogas o último caso foi no dia 15 de janeiro e chegou ao conhecimento da corporação após denúncia pelo 190 fizemos contato com o Ministério Público e passamos a diligenciar no sentido de que a partir de segunda-feira essas pessoas antes que fosse perigilcado o exame de corpo de delito pudessem ser submetidas ao exame elas concordaram já foram ouvidas pela delegada e polícia foram levadas para o exame de corpo de delito e imediatamente após a coleta de dados importantes como por exemplo até as imagens do veículo saindo e chegando do local com o horário que ratificava o que foi dito pela moça foi solicitada a prisão preventiva do policial os outros dois casos foram registrados nos dias 30 e 31 de dezembro os abusos terem acontecido no início da manhã depois que o soldado saiu do trabalho e com ele ainda de farda já a importunação sexual foi durante o expediente numa abordagem crime por si só apurado notadamente o crime de estupro ele já revela ou a violência física ou a grave ameaça então o fato também de estar armado por si só já gera obviamente uma ameaça na vítima os crimes foram cometidos na frente de outras pessoas que vivem no Mocó três delas foram ouvidas na delegacia em entrevista à RIC TV uma testemunha contou sobre as ameaças que sofreram do PM ele põe uma arma na cabeça dela e fez ela fazer sexo sem a vontade dela onde que ele cuspiu na cara dela tirou a roupa dela e transou com ela sem a vontade dela ele estava armado estava fardado e não é a primeira vez foi a segunda vez que ele fez a mesma coisa o policial foi preso preventivamente no apartamento dele na zona oeste por integrantes da própria corporação no depoimento preferiu permanecer em silêncio segundo a PM o servidor ficou sabendo da apuração dias antes de ser detido e chegou a apresentar um atestado alegando problemas psicológicos a arma foi entregue pela esposa o soldado está na corporação há cerca de nove anos ele pertencia ao trigésimo batalhão da polícia militar mas há 20 dias foi transferido para o quinto batalhão o período corresponde às datas que os crimes teriam acontecido ele inclusive atuava na mesma região do Mocó o PM não tinha registros disciplinares a polícia civil deverá concluir o inquérito em dez dias não está descartada a existência de outras vítimas agora com a divulgação dessa apuração possivelmente possa surgir outras vítimas vale ressaltar porque digo isso os primeiros dois casos eles inicialmente não foram revelados pelas vítimas uma das quais dizendo inclusive que não o fez por temer por sua integridade física os fatos vieram à tona tão somente a partir do fato ocorrido no dia 15 o soldado está preso na sede do quinto batalhão ele ainda vai responder por procedimento administrativo que pode resultar na sua demissão trata-se de uma pessoa que praticou um crime sexual ou seja um crime hediondo contra uma pessoa que por suas condições já está em situação de vulnerabilidade uma pessoa em situação de rua a polícia encontra-se nesse momento estarrecida com o fato praticado por esse policial por esse policial se assim que podemos chamá-lo e ao mesmo tempo espera que as providências criminais e administrativas venham o mais rápido possível como um fator que vai gerar o efeito pedagógico 1854 eu quero tocar alguns pontos rapidinho primeiro parabéns mais uma vez ao coronel Nelson Villa que a todo momento esteve à frente e ele mesmo estava na viatura que chega no local fazendo a prisão desse policial que ele colocou muito bem na entrevista se é que dá para ser chamado de policial porque o policial faz o trabalho sério a corporação do 5º Batalhão é séria e esse policial se assim pode ser chamado sai do expediente dele depois do expediente vai até um mocó uma casa abandonada e tem coragem de estuprar mulheres que estão viciadas em droga que estão em situação de vulnerabilidade que nem estão conseguindo responder pelos seus atos por estarem sobre efeito de droga ele vai lá armado abusa dessas mulheres olha só o que a gente está falando que coisa mais deplorável a ação desse rapaz invade o local e numa série de dias diferentes não foi um dia só são pelo menos três mulheres foi nesse local onde ele invadiu e a gente tem imagem exclusiva e cometeu esses crimes e o mínimo que deve acontecer agora é ele permanecer preso parabéns ao trabalho da polícia civil também que investigou o caso e foi lá coletou provas suficientes ouviu essas mulheres coletou provas suficientes pelo menos seis testemunhas não é? tem a imagem de câmera de segurança tem todos os detalhes tem provas e prendeu junto com a polícia militar esse policial deve permanecer preso pagar pelo que ele fez e ser sim excluído da polícia porque não merece ser policial porque não merece estar com os outros ali, não é? não merece vestir essa farda aí pelo que fez não é porque a mulher está numa situação como essa não é porque uma mulher escolheu estar ali ou se é que escolheu porque o vício da droga não sei se a gente pode dizer isso mas que ela pode ser estuprada dessa forma como foi isso não dá o direito desse rapaz fazer o que fez não é? invadir esse estabelecimento cometer todos esses crimes que cometeu é uma mulher como qualquer outra e merece respeito independente de estar ali acredito que você que está em casa também compartilha da mesma opinião e a gente precisa pegar firme nesse ponto e só para fechar o meu comentário outro problema sério quando é que nós vamos acabar com esses mocós aqui em Londrina quando é que nós vamos acabar com esses mocós aqui em Londrina acontece uma operação para fiscalizar esses mocós e qual é o resultado disso? aí nesse ponto resultado nenhum está aí o resultado que a gente viu um crime cometido dentro de uma casa abandonada aqui na nossa cidade quantos outros crimes aí nesse espaço vão ter que acontecer para uma medida drástica ser tomada e demolir logo essa mansão dos Noias e aí o